Me mata com calma mãe, me aperta com calma mãe, ingere com calma mãe, me mata com calma mãe, me mata que mata, me mata só é mamar, me mata que mata, me mata só é mamar Tá brincando, tá me reclamando, tá falando ouvido porque já quer me levar, já que erra Buda quero ver a rebolar, vou fazer sentir meu nome e vou mesmo levar Venga, me rema, liga pra polícia agora malgema, sei que não fiz nada agora me leva, me leva Me mata com calma mãe, me aperta com calma mãe, ingere com calma mãe, me mata com calma mãe, me mata com calma mãe, me mata que mata, me mata só é mamar Me mata com calma mãe, me mata só é mamar Tá se chama família, com esse trem de bolário, deixa-me o canjinha, filha da ti amo Me fala com calma mãe, ingere com calma mãe, me mata 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 que mata, me mata só é mamar Me mata com calma mãe, unique, 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 rabo dela soubidense, fica tipo eu tô na baixa porque é muita velocidade pela me tirar da faixa Corpo de modelo mas aquele rabo é que me encaixa e hoje eu vou ter que tirar da via essa fila da caixa Suéga tá fogo, o quartier de Ivanti, esse cu duro hoje vai me agredir E ela já sabe, eu sou a mindongada, mas também puder, eu também tô com a B Unique Me mata com tal mamãe, me mata com tal mamãe Me gênei com tal mamãe, me mata com tal mamãe Me mata que mata, me mata sou em mamãe Me mata que mata, me mata sou em mamãe Que eu no beat M.D.Reco, M.D.Reco Prodbae-te, Prodbae-te Biura Pedra, né?